Fala galera, M4VN na área e bom, antes de começar o vídeo, uma coisa bem rápida que eu quero estar falando pra vocês aí, né mano? É que bom, quem puder tá me ajudando aí lá no canal secundário, né mano? Pra quem não sabe, eu tenho um canal secundário de gameplays, eu postei hoje uma gameplay, no caso a terceira parte aí da nossa série de God of War Ghost of Sparta, beleza? Tá aparecendo aí, o link tá na descrição e comentário fixado aí, beleza? Então se você puder tá ajudando lá, deixa o seu like e fala que veio por esse vídeo aqui, beleza? É isso, Edói, e tamo junto! Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje, mano, eu vim trazer aqui o The Last of Us Mobile, sim mano! Bom, esse daqui é um fangame, ok? Pra quem não sabe o que é um fangame, é um jogo feito por fã, ok? E bom, temos aqui, The Last of Us Mobile, to your pre-check screen, ô louco, ó! I speak English very nice! Bom, manos, bom, é... isso daqui é um fangame, beleza? Eu vou tá deixando os créditos ao criador na descrição, beleza? E bom, é... vamos tá iniciando isso daqui, e velho, eu já vi um pouco como é que tá, e meu amigo... Não, 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 meu amigo, o negócio tá excelente, velho! Não é qualquer fangame não, esse tá bom, mano! E, aliás, bem pesado, hein, manos? Tá pesando em 500MB, mano! O APK! É, já começamos aqui a cutscene do jogo... Manos, eu nunca joguei The Last of Us, só vi as gameplays mesmo... E bom, aqui tem como eu tá pulando, pelo visto... Não, beleza? Tô tocando tudo aí, cês tão vendo... Mas, bom, é... eu nunca joguei The Last of Us, é um jogo que eu queria muito... Pena que, tipo, no caso, é exclusivo, aí acaba me quebrando um pouco, né, mano? Vários jogos exclusivos aí, da Sonic, que eu ainda não joguei, velho... God of War 3, é... The Last of Us, é... Shadow of the Colossus... Tem mais, mano, tem mais... É, é que eu não tô me lembrando agora, mas tem uns aí, mano... Tipo, o jogo... O Uncharted, mano, eu queria muito jogar esses negócios, mas, bom... Como aqui, eu não tenho nem o Uncharted 3, nem o Uncharted 4, e etc, né, mano? Então, fica meio difícil aí... Tá, ó... As cutscenes, pelo que eu vi, travou aqui, é isso mesmo? Era isso? Ó... Pelo jeito... Travou aqui... E eu tava vendo nos comentários... Tinha gente que também falava isso, que tava travando as cutscenes, mano... Bom... Vou tá esperando um pouco aqui... Quando der bom, eu volto... Manos, é o seguinte... É... O jogo, ele está aí em desenvolvimento, ok? E, bom... Quando você entra aí, nas cutscenes, pode tá travando, mano... Então... Se isso acontecer, só basta tá esperando que o jogo vai tá entrando, beleza? Bom... E é isso... É como se, tipo, a gameplay... Ah... Perdão... A cutscene travasse pra vocês... Mas o vídeo continua... Então, você espera o vídeo acabar e pronto... Beleza? Bom, ó... O início aqui tá bem parecido aí até com o game original, beleza? Como eu falei, eu nunca joguei... Porém, eu já assisti gameplays, mano... Já assisti aquelas gameplays, entendeu? Bom... Já assisti gameplays do jogo aí, eu tenho a noção de como é... Bom... De início aqui... Ó... A gente tá sem passar aqui... Por quê? Tem um banquinho ali, eu não vi um banquinho? Como assim? Caraca, mano... Eu vi isso daqui, uma escada, mano... Oh, na moral... Vamos tá... Aqui é onde? Ó, TVzinha... Meu Deus, mano... Colocaram a imagem da... De quem é aqui, velho? TV... Brasileiro? Não sei se tem isso no jogo, mano... Ó, os espelhos... Tem que... É, fazer um reflexo bem bolado... O louco... Ó, o cara... Tá, agora... Eu não lembro o que a gente tem que fazer... Tá, aqui ficou no sinal aqui, né, mano? Não, tá voltando, ó... Sensibilidade aqui tá como, ó... Tem que espancar aqui o... Opa... Oxi... Tava com sombra antes, velho? Eu não lembro disso... É, louco... Tomei um susto com a minha própria sombra... Tá, vamos descer a escada... Aí, eu falei que tinha uma escada aqui, pô... Agora desce... Bom que a velocidade dela tá bem... Tá... A gente sai? Eu não lembro, velho... Não, não é pra sair, não... Vamos tá andando ali mais pra frente... Já pensou, mano... Um game oficial, assim... Ele saindo pra mobile mesmo... Cê é louco, mano... Eu sei que é impossível... A gente só fica na expectativa... E é impossível, mano... Senão não tem... Não tem a mínima probabilidade disso um dia acontecer, velho... Ô, na moral, tem como... Não, não tem... Se eu voltar aqui no menu, não tem como, mano... Eu aumentar... Brilho, essas coisas aqui pra mim, velho... Tá, dá... Ali, ó... O que que tem aqui, ó... Dá pra vir aqui? Não dá... O que que é pra fazer, velho? Ô, na moral, mano... É que eu mesmo aqui não tô sabendo o que que a gente vai ter que fazer aqui... Eu não sei se tem algo a ver com as janelas... Não, não tem nada a ver, não... Aí, não tem nada a ver, não... Mas, mano, se você possui um... Um PS3... PS4... Lançou... É, tem ele pra Play 4... Ah, agora não dá pra subir, ó... Beleza... Se era pra... Ficar lá em cima, já deu ruim... Mas, se você possui aí, né, mano... Algum desses consoles aí... Joga o jogo, velho... Na moral, vai compensar demais... Em termos de história, né, mano... O jogo é excelente... É que eu realmente não lembro o que que eu tenho que fazer nessa parte... Poxa, eu entrei aqui, ó... Negócio bugado, sem textura, ó... Ó... Calma aí... Entrei no negócio, ó... Mano, mas deve estar muito estranho aí pra vocês, né, mano... Tá bem escuro mesmo aqui... Mas, bom... Tem uma parte também aí... É... Da... Gameplay que você pode estar... Movimentando o Joy, que era pra vir pra cá, ó... Olha ele aí... Provavelmente a cutscene vai travar... É quase 100% de certeza... Ó, tá rolando a cutscene do jogo original... Ó, louco, mano... É da moral... Você é louco, velho... Não... Aí, travou... Bom... E quando isso daqui acontece, mano... É... Por conta que... Como o jogo ainda tá sendo feito, no caso... Tá... Alpha, praticamente... Ele... Fica dando bugs assim, ok? Mas eu vou estar colocando aí pra vocês a parte controlando o Joy... Eu acho que é assim o nome dele, né, mano... Bom... Então tem como você estar controlando ele aí... Mas, pelo que eu vi, é só o início mesmo do jogo que tá sendo jogável, beleza? Talvez em uma próxima beta... O criador queira trazer... É... Mas... Vamos dizer assim... Terminando a história, beleza? Mas, manos... Se eu APK aqui já tá 500 MD... Imagina quanto vai ficar esse resultado final, beleza? Mas, bom... O vídeo é esse... Eu espero que vocês tenham gostado... Se você gostou, deixa o like no vídeo... Se inscreve aí no canal... Caso você não é inscrito... É isso, é dói... Fiquem com Deus... Falou...